Fala aí galera, Shelp na área e tamo aqui pra mais um vídeo e vamos gravar Angry Birds Go! Galera, eu acho que o episódio 3 ficou escrito Passados Loucos, mas era pra estar escrito Pássaros. É porque era pra sair Angry Birds Go, só que não tava conseguindo, eu tive que escrever Pássaros Loucos. O 2 eu acho que deu certo, mas o resto não. É, lançou esse joguinho aqui ó, eu não curti muito não, mas, se vocês quiserem que eu gravo, deixem nos comentários. Vamos ver esse genio aqui, ah, tem que pagar. Então vamos ficar no Seedway. O nosso carro, Red está sem cupcakes, mas a Estela está pronta para correr. Red, Estela, tá. Vamos lá Estela. Vamos ver o carrinho dela. Ah, é o mesmo. Ah, é os mesmos. Eu acho que eu vou melhorar a velocidade máxima. A aceleração que está um pouco baixa. Bolará. Oba, nova pista desbloqueada. Vamos liberar o Chucky. O bomba. Chucky. Esse é o Chucky. Assista um vídeo novo para um poder especial. Não, mas, blá, 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 blá. Tá, vocês entenderam. Vou pegar alguma coisa. Vou pegar alguma coisa. Sério, depois da hora, cara. É, depois da hora. O poder dela é bom que, tipo, eu posso bater nos outros sem ter prejuízo para mim. Ô, cara. Ô, cara. Não. Mano, esse tiozinho está de sacanagem comigo. Eu nunca cheguei a liberar o Chucky aqui. O máximo que eu liberei foi o bomba. Eu acho. É, foi o bomba. Eu já tinha jogado uma vez esse jogo aqui. Cheguei a liberar só o... Até o bomba. Que eu me lembre. Não minto. Eu também tinha liberado os... Desculpa pela afungada. Que eu tinha liberado os três bichinhos doidão lá. Os três passarinhos azul. Olha o Chucky. Que estranho. O Red com aquele carrinho. Eita, cara. Sai bem na hora, hein. E me dei bem. Eu não vou usar o poder dela agora porque não vai ser muito útil. Agora vai. Pô, carraca. Ô, bicho. Ai, nossa. Que nó cego, cara. O tiozinho pegou um atalho. Que nó... Nossa, o cara vai ganhar de mim. Nossa, mãe. Caraca, velho. Que nó cego. Não, esse vão me deixar. É difícil essa. Mas não consegue. Se a gente não ficar bobiando. Deixa eu ver o que é acontecendo Mano, esse carro está derrapando demais Putz Ai, oh Tinha que estar na minha cola Mas ganhei Mano, esse carro derrapa demais Mas conseguimos Três estrelas ainda Vejamos Direção para baixo Cara, está difícil jogar contra o Chuck Aqui E é assim que eu jogo O Chuck está na corrida de novo Ai caraca, eu não posso ficar fazendo essas bobeadas Nossa, eu não Tipo, eu queria saber Como é que os caras pegam essa velocidade Do cão Do nada E para esses caras me ensinar Como é que eles fazem Tchau Pegar um atalhozinho aqui Vamos lá Galerinha Eu ganhei de novo Por pouco Mas ganhei Olha isso O Chuck estava bem na minha cola Olha isso Bem tipo Quase perdi aqui Não 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 está fazendo nada Cara Bem Ah, não dá O que porco eu encontrei ele já Bomba Bomba Não, ele não é bomba Nossa 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 Cara Estou vacilando demais Na hora de lançar Caraca Caraca Mano Mano Estou vendo que eu vou acabar perdendo essa corrida Perdi 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 Que saco Foi por vacilo meu Caraca Saco Aqui Que Que da hora Vem Essa vai ser a última corrida Pessoal Do vídeo Se alguém te der referência Dessa foto E falo Caraca Caraca O carro dele é mais rápido que o meu O carro dele é mais rápido que o meu Vai Direção no máximo Próximo Vamos Para Aceleração Que a gente está precisando Não vai dar para fazer isso aqui não Não vai dar para fazer isso aqui não Cara Eu odeio quando acontece isso Eu odeio quando acontece isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parando no estilo Resistência Bem Vamos terminar com a resistência Está difícil ainda Fácil Vamos O próximo vai ser a resistência Para não exerir Que merda do jogo é esse? Hum Cara Esses comerciais É tudo mais mentira O jogo não tem nada a ver com isso Ai caramba O meu Deus Nós estamos chegando já Ô gente E galera Eu vou ficando por aqui E E E